Os versos são de vanidade, mimosa. Eu não sabia que te amava tanto, pois na campanha quando um homem sonha, tem pouco tempo para cuidar do campo. Depois, tu sempre foste tão presente, que eu jamais te vi ausente para saber se te amava. Mal rompia a aurora, eu já vi os teus passos pela casa querendo fazer silêncio. Com medo que eu despertasse e te surpreendesse às voltas, sem ter fogo no fogão. E um mate bem cevado. Nunca senti falta de ti, pois nunca me deixaste faltar nada. Tão grande era o teu zelo com a minha indiferença. Que tu sabias de cor todas as minhas manias. Que tu fazias feliz todas as minhas vontades. Como se o amor me concedesse esse direito absurdo de ser o senhor da casa. Eu nunca precisei exigir nada. E nunca nada pedi. Tu? Sim. Estava sempre pronta. Sempre alegre e disposta me dando tudo de ti. Na noite, na penumbra do candeiro. Bem, aí eu dava atenção para o teu corpo moreno. Sempre disposto a tudo. Cativo dos meus desejos. Então me explica, mimosa. Como é que eu saberia que aqueles beijos no catre. A prosa doçando mata e na hora do sol se pôr. Como é que eu saberia? Te juro que eu não sabia que aquilo tudo era amor. Te acho. Como isso dói. A lembrança é um ferro em brasa que queima a gente por fora, deixando marca por dentro. Parece bem que estou vendo a atenção dos teus cuidados. Quando vinhas de mansinho trazendo um mate cheiroso. Em mil promessas nos olhos para sentar no meu colo com um bichinho assustado. Eu pensei que fosse assim. Que os homens e as mulheres apenas vivessem juntos para tomar mate e dormir. Que os homens fossem para o canco lidar com potro e lavouras. E as mulheres... Bem... As mulheres... As mulheres fossem feitas para ter filho e cuidar casa. Meu Deus do céu... Que pecado... Como eu te amava, mimosa. Mas tu nunca quebraste um prato. Tu nunca viraste o rosto e nunca me gastaste em nada. Mesmo quando eu chegava a borracha dos bolichos, ou vinha de madrugada com cara de sorro manso, uma fusarca de baile, um cambicho com percanta. Tu ainda me esperava com café e bolo frito. Mas... Tu não me amava, tu não me amava, tu eras louca por mim. Quantas vezes me ajudaste a piar do cavalo, porque eu não tinha vergonha de beber até cair. E me levavas para o rancho, e com paciência de mãe, descalçavas minhas botas e tirava minha roupa. Até banho tu me deste. Tu me perdoa, mimosa. Mas eu sempre fui canária. Não. Te juro que eu não sabia que as mulheres quando amam, as vezes são quase santas. Pois se dão de tal maneira que viram posse da gente e sofrem qualquer desgosto como se fosse normal. Tantas noites de novena, trajoelhaste ao pé do catre, acariciando o rosário. Para que Deus me protegesse naquelas tomas de potro. Me dizer que em tantos anos de vida, vivendo juntos, eu nunca voltei para casa te trazendo alguma flor. Eu nunca chorei por ti, nem nunca disse te amo. Porque isso era fraqueza, gaúcho. Gaúcho é macho. Não dá o braço a torcer para a prenda não tomar conta. Tu me deste mil motivos e eu não soube ser feliz. Tu querias ser amor e eu não soube ser amigo. Eu nunca te mereci. Mas, tu sempre acreditaste que eu era o que eu não fui. Tu sim soubeste ser ao meu lado o que jamais eu seria. Uma santa de bondade e uma fonte de perdão. Eu te trouxe as margaridas que plantaste noitão. Não me diga se estou chorando. Por favor, eu sempre choro quando chego e não te encontro. Hoje eu criei coragem e vim dizer que te amo. Que eu sempre, sempre te amei. Só pede para Deus, mimosa, que ele também me perdoe. E quando eu mudar de lado e for translúcido e aéreo. Me conceda a eterna graça. Me deixe em nome do amor que eu seja anjo. Contigo. Contigo. Obrigado. . .